DJ Léo Só pensa, manda mais uma pra mim? Aê, DJ Léo Solta pra elas, vai Já moça Já moça Moça Solta pra elas, vai Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Eu viajando o movimento Na hora da minha mente, passa a porta de repente Imagina tudo dentro, tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem nem fez cura, nem deve ser cura Esse é o canal Só Bailão Indo viagem de avião Uma princesa com pressão Só pra pensar que o malgadão Oh, oh Ela joga beijo com a escala Um atlito de papo inteiro Tá no meu coração Oh, oh Indo viagem de avião Uma princesa com pressão Só pra pensar que o malgadão Oh, oh Ela joga beijo com a escala Um atlito de papo inteiro Tá no meu coração Oh, oh Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Eu viajando o movimento Na hora a minha mente passa o porra, derrepende Imagina tudo dentro Tudo dentro da altura Tu deve ser a cura pro meu velho sufrimento Tu nem nem queres curar Nem deve ser pena Ninguém quer comer Indo a viagem de avião Uma princesa com opressão Só pra pensar o mal radão Minha droga, beijo, cascarum De fato que tem uma calma no meu coração Indo a viagem de avião Uma princesa com opressão Só pra pensar o mal radão Ela joga, beijo, cascarum De fato que tem uma calma no meu coração DJ Léo Só pensa, manda mais uma pra mim Aê DJ Léo Solta pra elas, vai Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Eu viajando o movimento Na hora a minha mente passa o porra, derrepende Imagina tudo dentro Tudo dentro da altura Tu deve ser a cura pro meu velho sufrimento Tu nem nem queres curar Nem deve ser pena Ninguém quer comer Indo a viagem de avião Uma princesa com opressão Só pra pensar o mal radão Ela joga, beijo, cascarum A calma no meu coração Calma no meu coração Indo a viagem de avião Uma princesa com opressão Você não quer comer Não mal radão Ela joga, beijo, cascarum A calma no meu coração Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Eu viajo no movimento, na hora a minha mente Passa a porta, repete, imagina tudo dentro Tudo dentro da altura, tu deve ser a cura Pro meu velho sofrimento, tu nem tem que escurar Nem deve ser que eu não ia comer Indo a viagem de avião, uma princesa com opressão Seu papo, o papo, o mal radão Ela joga, beijo, o cascarão De papo, de papo, que ter um Atenção no meu coração Indo a viagem de avião, uma princesa com opressão Com opressão, seu papo, o mal radão Ela joga, beijo, o cascarão De papo, de papo, que ter um Atenção no meu coração Oh 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 oh